Oi colegas, estou muito feliz de gravar esse vídeo pra vocês, esse é o primeiro vídeo aqui do canal de casos criminais Pra quem não sabe, eu tinha um canal de casos criminais, já contei vários casos, inclusive se vocês quiserem que eu poste esses vídeos que já tinha no outro canal aqui Me fala, porque tem os casos mais famosos, já fiz lá no outro canal pra vocês Mas eu decidi trazer pra cá os casos, porque eu acho que ficar com dois canais muito confuso, gente Aqui é meu canal de fofoca, então você que está vindo pelos casos criminais, seja muito bem-vindo Tem casos aqui toda segunda-feira, às 8 da noite, por enquanto, tá gente? Porque se vocês gostarem, a gente aumenta essa frequência Já chega dando seu joinha, comenta bastante que outros casos vocês querem ver aqui no canal Que com certeza eu venho fazer pra vocês, fechou? O caso de hoje é o caso de uma adolescente, que como toda adolescente, tinha amigas, mas confiou nas amigas erradas Hoje eu vou contar pra vocês o caso da Rayla A Rayla, gente, era uma adolescente de 14 anos Uma menina super jovem, gente, 14 anos, é aquela época, né? Que você tá assim mais, tipo, quero meus amigos, né? Quer ficar perto dos amigos Ela era super sociável, ela gostava muito de fazer amizades Então isso fazia com que ela tivesse muitas amigas e pessoas que ela confiava mesmo E como toda adolescente da idade dela, ela gostava de ir pra casa das amigas, as amigas pra casa dela, né? Ela tinha amigas já de alguns anos, que as famílias conheciam, a família dela conhecia as amigas, a família das amigas conheciam Aquela coisa normal de adolescente Ela morava em Trindade, na região metropolitana de Goiânia A Rayla tinha duas amigas que eram muito próximas dela, assim, que já conhecia há dois anos, né? Que é um tempo, ok, gente, a gente tem que pensar que a gente tá falando de uma menina de 14 anos Então uma amizade de dois anos pra uma menina de 14 anos é bastante tempo, né? Então a Rayla confiava muito nessas duas amigas Até porque elas estavam sempre na casa dela Ela tava sempre na casa das amigas A mãe da Rayla conhecia as meninas Então era uma relação extremamente saudável, de amizade entre três adolescentes, né? E elas estavam sempre juntas, elas andavam juntas Tudo elas faziam juntas Agora a gente vai entrar no dia em que tudo aconteceu No dia 29 de setembro de 2016 Uma dessas duas amigas chamou a Rayla pra ir na casa dela O que era super normal na rotina das meninas, gente Como eu falei pra vocês, elas viviam na casa uma da outra Então era um dia mais comum, assim, na vida da Rayla, né? Chamou pra ir na casa dela Ela foi normal Elas eram vizinhas, praticamente Porque as casas eram muito próximas Então uma ia a pé pra casa da outra Então isso facilitava bastante A Rayla chegou na casa dessa amiga dela, né? E tava outra amiga dela E tinha também uma outra menina Que a Rayla não era amiga Mas que ela conhecia Era uma conhecida, assim, ela já tinha estudado com a menina Não era próxima da menina Mas sabia quem era E tava as duas amigas dela Então a Rayla entra na casa E aí as meninas falaram que iam fazer um trabalho de escola juntas E que queriam muito que a Rayla ajudasse elas ali no trabalho A Rayla falou, claro, ajudo e tal Então elas se reuniram pra fazer esse trabalho de escola Deixando claro, gente, que vocês estão vendo que eu não tô citando o nome das meninas Apenas da Rayla Porque o caso da Rayla se tornou público, né? Ela mesma falou sobre o assunto Mas as outras meninas são menores de idade Quando as meninas são menores de idade, né? Ou quando aconteceu esse caso Elas eram menores de idade, né? A gente não pode citar nomes, tá? Então sempre que vocês verem nos vídeos Eu não citando nomes É por causa disso É porque é menor de idade E aí era mais ou menos uma hora da tarde Tudo isso que eu vou contar pra vocês Eu vou entrar agora no crime E tudo que eu vou contar pra vocês Durou até mais ou menos quatro horas da tarde Então pra vocês entenderem O tempo que a Rayla passou ali A Rayla entrou, então, achando que ia fazer um trabalho de escola, né? Que ia ajudar as meninas E de repente essas meninas começaram a bater na Rayla Mas bater muito, muito nela Pensa que era a Rayla contra três meninas Batendo, batendo, batendo muito nela A Rayla ficou completamente perdida Confusa Sem entender absolutamente nada Porque pensa, gente Na cabeça dessa menina Eram as amigas dela que estavam ali Por que as amigas dela estavam batendo nela do nada? Não teve uma briga Não teve uma discussão Não aconteceu nada Simplesmente as três começaram a bater muito na Rayla A Rayla tentava se defender das meninas Mas ela estava completamente perdida Porque até cair a ficha, né? Do que está acontecendo Das suas amigas fazendo isso com você Você fica sem reação, né, gente? Mas ela tentava ali de alguma forma se defender Gente, elas bateram tanto na Rayla Mais tanto Que a Rayla chegou a desmaiar E nesse momento que a Rayla desmaia Elas colocam a Rayla sentada numa cadeira Esse vídeo tem na internet, tá, gente? Isso tudo foi filmado pelas meninas Olha que coisa muito louca E tem na internet o vídeo delas batendo na Rayla Mas é óbvio Por motivos óbvios Eu não vou postar aqui pra vocês Porque é extremamente pesado Mas quem quiser assistir aí Encontra na internet Essas meninas tinham planejado tudo Desde o momento que elas chamaram a Rayla Pra ir pra casa delas, né? Com essa desculpa Ah, vamos fazer um trabalho e tal Elas planejaram tudo Tanto que elas tinham uma lista De coisas que elas fariam com a Rayla E nessa lista Tiam coisas chocantes Elas iam cortar o dedo da Rayla Elas iam cortar o cabelo da Rayla Coisa que foi feita Cortar a língua dela E acreditem Até cortar a cabeça dela Pois é A Rayla, gente Gritava muito Ela desmaiou As meninas colocaram ela na cadeira Depois ela acordou E elas continuavam batendo Batendo E ela gritava, gritava, gritava Pedindo por socorro Mas ela não sabe dizer Eu vi uma entrevista da Rayla Pro Beto Ribeiro Que eu adoro o canal dele também Mas ela não sabe dizer Se as pessoas escutaram ela gritando E não quiseram ajudar Ou acharam que era briga, sei lá De casal E não quiseram se envolver Ou se ninguém escutou ela Gritando Mas o fato é que ninguém Veio socorrer a Rayla E aí como eu falei pra vocês Tudo isso começou Uma da tarde Eram quatro horas da tarde E elas continuavam Machucando a Rayla E aí essas meninas Começaram a ligar Pra uma outra menina Porque eram quatro no total Duas que eram As melhores amigas da Rayla Uma é essa Que eu falei pra vocês Que ela conhecia Já estudou junto Mas não era Super amiga dela E uma outra Que ia matar a Rayla Então elas estavam ligando Pra essa menina Porque essa menina Não tava na casa ainda Falando pra ela chegar logo Pra ela chegar logo Que ela tinha que matar a Rayla Era isso que elas tinham combinado Mas a menina não chegava E elas desesperadas ali Porque o combinado Era dessa menina matar E nada dela aparecer Pra vocês terem noção Pra vocês terem noção Essas meninas tinham condições Muito precárias financeiramente Sabe E a Rayla Sempre tentava ajudar elas Então a Rayla Fazia doação de roupas Pra elas Doava roupas Que ela não usava mais Pras meninas Então as meninas Sempre usavam As coisas da Rayla Sempre vestiam O que ela vestia Inclusive falavam Da aparência da Rayla Que o nariz dela Era muito bonito Então me parece Uma coisa de inveja E aí como a menina Que ia matar a Rayla Não chegava Elas decidiram fazer tudo Elas simplesmente Vestiram as roupas Que a Rayla Dava pra elas Abraçaram a Rayla E começaram A cortar o cabelo dela Após cortar o cabelo Da Rayla Elas fizeram Mais de 30 perfurações Na cabeça da Rayla Com um material ali Que era uma espécie De martelo Elas começaram Pra colocar muito pano Também na boca da Rayla E ela vomitava Muito o tempo todo E aí foi a parte Mais chocante Que elas levaram A Rayla Pra uma cova Pois é gente Elas já tinham Cavado uma cova Onde a Rayla Ia ser enterrada E aí elas começaram A jogar muito barro Pra enterrar a Rayla E pegaram uma faca Pra esfaquear O peito da Rayla E matar ela de vez Só que a Rayla Gente eu não sei como Essa menina realmente Foi muito forte Ela conseguiu Mesmo toda machucada Desviar da facada E a facada pegou No braço dela A Rayla Acreditem ou não Conseguiu fugir Mesmo estando Com uma faca no braço Com 30 perfurações Na cabeça Naquele estado Dentro de uma cova Cheia de barro Ela conseguiu fugir E sair correndo Ela ainda estava Amarrada Com os pulsos Amarrados Pelas meninas E ela conseguiu Pular o muro Um carro Que levou Que levou as duas A mãe e a Rayla Pra um posto de saúde Ela estava com desidratação E hemorragia Fora os ferimentos Que ela tinha Que aí começaram A fechar os ferimentos Dela Lá no posto de saúde A Rayla foi encaminhada Pra um hospital maior De Goiânia Onde ela fez Vários exames Mas graças a Deus Gente Mesmo com 30 perfurações Não aconteceu nada Na cabeça dela E aí a Rayla Foi liberada do hospital E imediatamente A primeira coisa Que ela e a mãe dela Fizeram Foi arrumar Todas as coisas dela E sair daquela casa E não morar Mais naquele local E claro Ela fez também Exame de corpo de delito Seguiu todos os passos Que tinha que seguir E as meninas Continuavam soltas Gente Inclusive uma delas Foi ver a Rayla No hospital Pois é E aí ela deu uma de doida Sabe Ela falou Eu vi o que fizeram Com a Rayla Meu Deus Coitada Pra tentar se livrar Do que ela também Tinha feito Botando a culpa Nas outras Só que aí A polícia sacou E ela foi apreendida No hospital Imediatamente E aí com ela Pegaram o celular Onde estava tudo filmado Onde tinha Todos esses vídeos Da Rayla Passando por tudo isso E aí conseguiram Prender todas as meninas E aí elas foram Pra delegacia E aí vem a parte Mais chocante Pra mim Que foi o depoimento Dessas meninas Elas falam Que elas se arrependem Mas não é do crime Elas se arrependem De não terem matado A Rayla A delegada Que cuidou do caso A Renata Vieira Freitas Titular da delegacia De proteção Ela disse que o depoimento Ela disse que o depoimento De três das quatro Agressoras Era simplesmente Assim chocante Pra todo mundo Que estava lá E ela relatou Gente que parecia Que ela estava falando Sei lá De uma galinha Assim Que não depenaram A galinha Que não terminaram Por que elas não conseguiram Terminar o serviço Que elas tinham que fazer Um negócio assim Muito frio E assustador As quatro meninas Foram condenadas A três anos de detenção Por ato infracional Mas cumpriram Apenas um ano De prisão É complicado né gente A justiça do nosso país É assustadora E hoje As quatro garotas Que fizeram tudo isso Com a Rayla Estão soltas Um ano só né Presas Pra tudo o que causaram Na vida da Rayla Pra esse trauma gigante Que essa menina Ficou Hoje graças a Deus A Rayla tá bem Aí tá dando entrevistas né Ela tem bastantes seguidores Onde ela compartilha A vida dela Mas olha o trauma Que essa menina passou A gente ficou alerta aí Pra gente ficar esperto Com quem a gente convive Claro que são amigos A gente às vezes confia Mas eu acho que a gente Consegue ter sinais Então vocês meninas Que são mais novinhas Fiquem alertas A quem vocês confiam Quem são essas amizades Falem tudo pro pai de vocês Se vocês veem alguma coisa Esquisita Conversem com os pais De vocês Tentem aí Ficar atentas Aos sinais O que vocês acharam Do caso da Rayla Comenta aqui embaixo Que eu quero muito saber Vocês sabem que nesse canal Vocês tem espaço livre Pra comentar Tudo que vocês quiserem Então bora comentar aqui embaixo E é isso Meus amores Eu vejo vocês Segunda-feira Às oito da noite Com mais um caso Beijo, beijo Amo muito, muito, muito Vocês E fui